E é isso que nós, lá no parlamento, estamos aqui com os nossos colegas deputados, vamos lutar. Nós não somos maioria não, nós somos minoria. Somos 132 no universo de 503. Mas nós vamos brigar muito. E tenho certeza que a eleição da mesa amanhã, ela pode ser uma diretriz do que nós vamos enfrentar. Conseguir abrir um processo de impeachment pela pressão ou ter mais dificuldade. Mas tenho certeza, companheirada, que nós estamos juntos nessa luta. E não vamos desistir pela saúde, pelo povo brasileiro, pela vida e pelo nosso país. Fora, Bolsonaro! Pessoal, a caminhada está chegando, eu já falava que ficou bom. E a gente tem as suas clientes, e se a 10h45 é o nosso trabalho. A crise que é da frente do Brasil, que eu pulava essa lada, que eu estou fazendo o estado da palacinha. É importante que nós estamos na seguinte... 15 milhões de reais jogados fora. 15 milhões de reais jogados fora. Falta vacina, falta serias.